A Comissão de Infraestrutura da Alesp ouviu o presidente da CPTM, Mário Bandeira. Ele negou o crime de formação de cartel nas licitações do metrô e da CPTM durante os governos do PSDB. Para a Assembleia Legislativa de São Paulo ter uma CPI para apurar as denúncias, ainda faltam cinco assinaturas de deputados estaduais. Cada parte dos trabalhadores, 15 representações questionando diversos contratos irregulares do metrô, da CPTM, contratos envolvendo a Simens, e a Alstom. Fizemos a primeira reunião com o Procurador-Geral do Ministério Público. Ele acabou repassando que boa parte dos contratos estão vinculados à promotoria do patrimônio. Então nós cobramos uma reunião que nós queremos a resposta das representações apresentadas pela bancada do PT. Foram diversas representações com diversas irregularidades e o que nós queremos é o mais rápido possível retorno dessas representações para que a gente possa aproveitar nas investigações e que essas informações possam subsidiar também uma CPI que nós estamos trabalhando para criar aqui na Assembleia Legislativa. Nós defendemos a CPI porque tratam-se de casos graves, denúncias graves, que precisam ser apuradas pela Assembleia Legislativa. A melhor maneira é uma comissão parlamentar de inquérito.